É uma história que foi um filme de 2005 que fez o maior sucesso, um filme argentino, e o mesmo autor e diretor do filme foi que fez a passagem para o teatro. Então, é o pensamento dele que está ali. E é uma comédia maravilhosa que, apesar de não fazer comédia, todo mundo ri muito devido às situações que todo mundo conhece, situação de família, que todo mundo ou passou por aquilo ou já viu do lado acontecer. Então, todo mundo conhece aquilo. Então, a história de Elze e Fred, que ela é para frente, ela é alegre, e que ela se interessa pelo Fred, que está viúva há pouco tempo, está todo para baixo. Então, ela modifica a cabeça dele, deixa ele louquinho, que não entende as coisas direito. Ela era assim também, bem dotada, loura, platinada, todo mundo me confundia com ela. Meu marido morria de ciúme. Ai, lá se vão 23 anos. 23? Pensei que tivesse dito 27. 23 mais 4 de noivado, 27. Às vezes eu digo 23, às vezes eu digo 27. Depende da saudade que eu sinto. Está muito bom, muito gostoso. O Humberto é um ator maravilhoso, então, a gente já se conhece há muito tempo, então a gente já tem um certo entendimento um do outro. E me diga, eu vi uma entrevista também sua falando que você tem um pouquinho da Elze. É, eu aprendi a fazer de limão, limonada. Por isso que está essa beleza toda que você é, essa energia, né? É, graças a Deus, eu estou sempre alegre, é uma coisa que... Gente pra baixo, gente zangada, é triste de se aguentar, né? Vamos dizer que é o começo de uma bela amizade. E o bonitão tem quantos anos? 33? Oi? 75, ela está impecável. Um pouco murcho. Murcho? É, sem brilho, sabe? Aquela pessoa que sempre fez tudo certinho na vida, nunca comecei um deslito. Só pensa na pressão alta, na gota, no ácido úlido. Viu a Minha Mãe é uma Peça, o filme, do Paulo Gustavo? Não vi ainda, não vi. As crianças adoram. Eu nunca pensei que aquela ceninha fizesse tanto sucesso, as crianças amam. Muito legal. O que você tem depois dessa peça? Vocês vão viajar depois? Vocês vão até dezembro, viajam? Vamos ficar aí, fazendo muita coisa pra lá frente. Tá, e algum outro projeto pessoal teu? Eu vou fazer uma participação na Trair, Coçar, é só começar. Aham. É a minissérie que o Marcos Caruso está escrevendo, vou fazer uma participaçãozinha. Tô com um filme também aí previsto pra fazer. Em 2015? É. Tá. Muito obrigada. O que você me diz de um programa mais requintado com uma dama? Vai colocar o paletó. Eu não posso ir assim? Mas que jeito não? Nós vamos a um restaurante francês. Vai, Alfredo. Aproveita a vida. Então, meu rapaz, a vida. Pela vida. Que é maravilhosa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.